É pra acabar, é pra provar que esse time é ridículo, é um time ridículo, um time que tomou gol a 10 minutos do primeiro tempo, que jogou mais de 45 minutos com jogador a mais, tomou um gol de goleiro aos 53 minutos, 53, é pra desmoralizar, é pra encerrar a carreira de treinador, é pra encerrar a carreira desse bando de cabeças de magre, está engasgado na minha garganta desde o primeiro jogo lá em Patrocínio, que eu tenho vontade de dizer que esse time é ruim demais, que esse time é ridículo, que esse é um dos piores times da história do Berava Esporte Clube, e realmente, pra desmoralizar de vez, pra acabar, pra acabar com o Piquinho de Goiás, gol de goleiro, gol de goleiro, o goleiro pegou a bola, deu um chutão, o Caí curou de cabeça, acaba a vergonha, acaba as esperanças, acaba a vergonha, o resto do Berava, a chance de ser o lanterna desse grupo, porque é o lugar que ele merece desse campeonato da segunda divisão. Obrigado.